Trocadalho Jogos Clássicos Se eu não me engano, se eu não vi o jogo errado Sim, e tá O Valberan fez esse gameplay com Cadillac Dinossauro Com a esposa dele e com o filho dele É Muito legal, os três jogando Nossa, eu nunca vi a esposa dele jogando, a esposa dele não gosta de aparecer, né? É, mas eles fizeram um especial Praticamente, né? Jogando Cadillac Dinossauro A esposa dele, tipo, já até grava Fala um pouco, né? Era igual a esposa do BRK Sedu, lembra? A pequena sapeca, ela não aparecia, né? E do nada ela começou a aparecer É, também viu O BRK Sedu Sendo famoso, né? Aí, tipo, vamos fazer mais Mas acho que tem gente que não gosta, sei lá, tem gente que não gosta de Eu gosto dele, mas faz tempo que eu não vejo uns vídeos dos gameplays dele Eu via muito dos Quando eu vou assistir ele Eu procuro pegar vídeos mais antigos Era quando ele trazia séries mesmo, né? Que nem a série do Super Mario U Cara, eu gosto muito de ver os gameplays dele Sim Mas eu gosto também de vídeo opinativo, sabe? Às vezes o gameplay é ruim que eu gosto de tanto cara Aí lanço um vídeo do Edu Eu lanço um vídeo do Gameplay RJ E lanço um vídeo de todo mundo Tipo, eu só vou ver de um Porque a opinião até vejo de todo mundo Mas vídeo de gameplay Não faz sentido eu ficar vendo o vídeo do Edu O vídeo do Gameplay J O vídeo do... Sei lá, sabe? Tem hora que já é vídeo demais do mesmo Da mesma fase, sabe? Só se for um jogo de terror, sabe? Um jogo que realmente A expressão do cara faça diferença Mas, tipo, o Uncharted Tipo, eu não vou ficar vendo o Uncharted 10 nego Sendo que, tipo, o Uncharted eu quero jogar, né? Não quero nem ter mais muito spoiler do jogo Geralmente quando eu vejo um gameplay, assim, de um jogo novo Eu vejo os primeiros vídeos só pra pegar a essência do jogo Mas de ver zerando são poucos jogos, sabe? Quando é um jogo de Xbox que eu não tenho Aí geralmente eu até, tipo, vejo sem problema Mas, tipo, um Batman Que, tipo, eu zerei há pouco tempo, né? Eu vi o primeiro... O Arkham... O Arkham... O Arkham Knight É isso? Eu vi só o início Depois eu não vi mais Até porque o jogo é demorado, né? E eu sabia que algum dia eu ia jogar O... Como que você diz? O... O Uncharted 4 Tem um monte de canal que tá fazendo o gameplay, véi Sim Meu Deus do céu Todo mundo Eu quero jogar Mas tu tá nessa dúvida Porque já não vou comprar ele novo Eu até devo fazer Talvez eu faça em live, sabe? Tipo, aí eu jogo sem preocupar em editar, né? Tipo, quem tiver vendo Vai ver Opa Ô, louco Eu pensei que dá pra pular e quebrar O... Como que se diz? É... Eu vou pegar na locadora aqui o Uncharted 4 Mas eu não vou fazer série Sim Porque já vai ser um jogo batido já, né? É igual o Far Cry e Prime também Só tem uma faca aqui, ó Peraí Ah, passou Ah, foi mal Aí eu não vou trazer série Eu vou jogar em off Eita, eu nem lembrava desse pé Isso lembra Tartaruga Ninja, né? Tartaruga Ninja Que tinha o... Cara, eu joguei pouco Tartaruga Ninja No Super Nintendo, hein? Eu fiz já Eu zerei no meu canal Em dois vídeos Eita, não saia o dia do caramba O... O... O Willy Game tava falando O WarGamer tava Sim Falando que ele vai Lançar um desafio Sim Pra... Pra jogar É... Blated Olds lá Do... Do Nintendinho, velho Cê é louco Aquele jogo lá É do Capiroto Qual jogo? Blated Toads Que é o dos sapinhos lá Ah, sei, sei Tem tanto Super Nintendo Como Nintendinho Nossa, isso é impossível Zerar nem com o emulador Você fazendo save stage É... Fácil Nossa, aqui é de novo Aquela fase Nossa, cabeça é essa O bicho vai acertar a gente Certeza que esse bicho vai dar Como que se fala O do Nintendinho É treta O do Super Nintendo Já é um pouco mais suave Olha o Blanca aí Aquela parte que você tem que passar lá Pulando as plataformas Os obstáculos É muito treta, velho Nossa, eu nunca cheguei E o Ninja Gaiden Você lembra? Tanto do Nintendinho Eu lembro que tinha um Ninja Gaiden Do Xbox Que era impossível zerar O nome do Xbox É, o do Nintendinho Eu nunca joguei Nossa, o Nintendinho era difícil E do Xbox Eu também não zerei Porque teve um Ninja Gaiden Eu não lembro se foi o Sigma 2 No Playstation 3 Que eu zerei Foi estressante Mas foi ok Mas o do Xbox Eu lembro que meu primo Tinha o Xbox original, né? Aham Esse foi Nossa, o teu life Tá nas últimas Fica um pouco pra trás Pra trás Pra trás Só pra eu ficar na frente Isso Que aqui deve ter Opa Pega ali, pega ali Pega ali Corre, corre, corre Corre, pega Isso, boa Nossa, eu não encheu nada É, eu pensei que ia ter teu life Eu pensei que ia encher tudo Porque era grande A refeição Sim E agora, hein? O que que eles vão aprontar? Também Nossa, velho Vai virar dinossauro Nossa, mano Que que é isso, velho Eu depois eu quero Baixar Aquele emulador lá Que tem mais games de arcade Porque tem muito jogo da hora Pra jogar, velho Esse daqui Que a gente tá jogando Ele Não tem muitas opções De game, não Que ele roda Sim Apesar que eu peguei O Street Fighter, né? Do... Nossa, que diferença Tem um Street Fighter Do Super Nintendo Pra isso? Do Super Nintendo Pra fliperama, velho Nossa, eu joguei De manhã Aqui Eu quase zerei Com o Ryu Aí eu falei Ah, não Deixa quieto Porque tipo assim Eu peguei o emulador E já fui testar Foi Acabou, não passou de fase Nossa, tinha que soltar o Ah, caraca O gordão Quem vai conseguir o gordão? Vai virar uma bomba Aqui, tipo, caralho Ah, ele vai Ele vai Possuindo os outros, velho Isso Ele vai possuindo os inimigos É, do jeito que você tá aí Do jeito que você tá aí Ele não vai aparecer na cara não Me ajuda aí Só pra o cara bater Deixa eu dar uma cobertura Aqui pra ninguém Gente, encheu o saco aí Era o Final Fight Que eu lembro que o Velberan tinha dado a dica, né? Do soquinho, soquinho Um soco pra trás, lembra? Foi no Final Fight que eu vi Eu não sabia desse combo Que você dava Dois socos pra frente Um pra trás Pra... Passar rápido Daí é macete mesmo Agora tem que bater no cara Pra... Aí vai pegar outro cara Ô, louco Nossa, pegou um grandão E tem tempo, né? Pra passar Agora tem que fazer Tentar aí Nossa, imagina fazer isso aqui No fliperama Com uma ficha só É Era o Velberan Que tinha série, né? Uma ficha, né? Era tipo, ele tentava jogar Uma ficha por dia Eu adoro aquela série dele Vida e mexe Eu dou uma passada lá E vejo Ele faz Alguns vídeos dele antigos Tava no chão aqui O life aí Ele joga muito jogo clássico Legal Sim Ah, caramba Deixa eu escolher Eu não tava escolhendo Cadê? Deixa ele ver aqui Mano Ele não Ó, eu vou atirar aí Atirei Ah Que coisa Ah, droga Nem deu pra usar Muito no boss Agora que chegou Tá quase matando Agora que chegou Atirar Ai, melhor Vai ter outro cara? Será? É que ainda tem tempo Acabou a música Acabou a força dele, né? Gostou do vídeo? Faça que nem a Kuwait E dê um like E veja o recado dos nossos amiguinhos O papo vai ser reto Vai ser dado Agora pra vocês Se inscreve aqui no canal Trocadalho 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 pra casa Aí, galera Se inscreve lá no canal Desse arrombado baixinho aqui Trocadalho o nome dele Trocadalho Você ganhou meu respeito Quando você citou Hermes e Renato Quem não conhece Hermes e Renato Gente, por favor, né? Vocês precisam aprender A gostar mais de batata E mais de estudar Trocadalho